Como instalar um ar-condicionado monosplit? Grau de dificuldade, dois martelos. Em modo de refrigeração para o verão ou de aquecimento para o inverno, o ar-condicionado traz um conforto inegável à casa. As simplificações de implementação permitem agora que instale o equipamento vosso em mesmo com a visita essencial de um profissional para fazer a ligação, um pré-requisito para cumprir os regulamentos em vigor e beneficiar-se da garantia do fabricante. Irá precisar de um ar-condicionado monosplit, dois pedestais, uma calha, buchas adaptadas à natureza do suporte, espuma de poliuretano e de isolante para a viga. Basta ter uma fita métrica, um lápis, um nível de bolha, um perfurador com uma broca, uma aperfusadora, uma serra de metal, uma broca craniana, um cinzel, um martelo, chaves de pontas, um alicate de pino de expansão, se necessário, um conjunto de chaves de fendas e uma chave de fendas de eletricista. Use óculos de proteção, máscara antipoeiras, proteção de ouvidos e luvas ao perfurar a parede. Segundo os termos da Lei de Proteção Ambiental, apenas um profissional qualificado pode trabalhar num circuito refrigerante. Mesmo que as ligações sem soldagem usadas neste modelo permitam uma implementação mais simples, ainda é necessário pedir a um profissional que as ligue. O ar-condicionado consiste numa unidade interior, uma unidade exterior e uma viga de ligações refrigerantes que ligue as duas unidades. Como a viga tem 4 metros de comprimento, deve projetar a instalação de acordo com isso. A unidade interior. É colocada no alto da parede, a pelo menos 15 centímetros do teto e tendo o cuidado de manter um espaço livre de mais de 12 centímetros de cada lado. Dado o curto comprimento da viga, esta não pode ficar muito longe da parede exterior. A unidade exterior. Muitas vezes a unidade exterior é colocada na parede, numa armação fixada na alvenaria. Aqui, o fabricante planeou a instalação no chão. Isto evita a transmissão de vibrações pela alvenaria. Deixe uma folga de 30 centímetros na parte de trás, de mais de 60 centímetros no lado direito, de mais de 30 centímetros do lado esquerdo e de 200 centímetros, no mínimo, na frente. Se pretender colocar a unidade exterior sob um toldo, providencie uma folga de mais de 60 centímetros da parte superior da unidade. A ligação elétrica. A viga de ligação entre os dois dispositivos inclui um cabo elétrico que liga as duas unidades. É, portanto, a unidade interior que deve ser alimentada pelos setores. Junto da unidade interior, deve fornecer uma linha elétrica especificamente dedicada ao dispositivo, com um disjuntor diferencial de 30.000 amperes na parte superior e condutores de uma secção adaptada à potência do dispositivo. Fixar o suporte da unidade interior. Posicione a placa de suporte de parede à altura desejada. Verifique a posição do nível de bolha e marque os pontos de fixação. Realize os furos para as buchas. Engate as buchas completamente. Coloque a placa e aperte. A passagem da viga. Localize o ponto de passagem da viga e do tubo de escoamento com as dimensões indicadas na ficha do produto. Faça o furo de passagem da parede, iniciando o corte com uma broca craniana e depois usando uma broca de cimento longa para a perfuração. Recomenda-se perfurar com uma ligeira inclinação externa de cerca de 5 graus. Este ligeiro declive facilita o fluxo de água de condensação. Aqui, tem de perfurar um orifício de 85 milímetros de diâmetro com uma broca e um barbequim de 800 watts ou multiplicando as perfurações de um rolo com uma broca de pequeno diâmetro. No lado exterior, limpe a passagem com um buril. Crie um sangramento para suavizar a curvatura da viga. Em seguida, instale a parte inferior da calha previamente cortada para a passagem do tubo. A fixação da unidade interior. Neste modelo, as ligações de refrigerante já estão conectadas à parte traseira da unidade interior e os conectores rápidos estão a aguardar na outra extremidade da viga. Desdobra a viga muito suavemente para a sua passagem na parede. Tenha cuidado. O cobre, sendo recosido, pode ser moldado apenas uma vez e com muito cuidado para não dobrar. Proteja a conexão com um saco plástico para atravessar a parede. Insira a viga e o escoamento no orifício. Coloque a unidade à frente da platina e guie a viga pelo orifício. Pendure a parte superior da unidade nos ganchos da platina, baixando suavemente. Instalar a unidade exterior. Coloque a sua unidade exterior sobre um suporte estável, de preferência levemente elevado à cima do piso. Observe as folgas indicadas na ficha do produto. Para manter a garantia do aparelho, a viga deve ser instalada por um técnico certificado. A intervenção do profissional. Remova a tampa da entrada dos bicos. Faça a conexão elétrica e, em seguida, a conexão do cabo de refrigeração. Volte a colocar as tampas de proteção. Só lhe resta isolar a viga, bem como o escoamento. Em seguida, conecte o orifício na alvenaria com espuma de poliuretano e instale a tampa da calha. O ar-condicionado é um equipamento pressurizado. Como tal, deve ser mantido por um profissional certificado uma vez por ano. Uma implementação relativamente simples para quem gosta de bricolagem, mas que requer um técnico certificado para a manutenção, a fim de cumprir a legislação em vigor e beneficiar da garantia de 2 anos do fabricante. Legenda por Sônia Ruberti